Sei que posso desejar, que eu bem entender Mas no final vou sonhar com você Vou lembrar seu corpo, no corpo de outra mulher Vou beijar sua boca, o rosto que eu quiser Sei que posso chorar e me arrepender Posso me embebedar, procurar te esquecer Que só foi mais um caso Que mais outros irão Vou lembrar de um outono, um amor de verão E se um dia eu pensar Que errei e te perdi Tu também tem seus casos e nem pensa em mim Sei que posso chorar e me arrepender Posso me embebedar, procurar te esquecer Que só foi mais um caso Que mais outros irão Vou lembrar de um outono, um amor de verão Ou então Que mais outros irão